E ainda sobre a cadeia leiteira, o Rabobank divulgou um estudo sobre as perspectivas para o agronegócio de 2023. A publicação conta com análises e previsões das principais produções do país. Hoje, então, vamos falar especificamente do leite. Quem tem a tendência aí, quem vai trazer toda essa tendência de recuperação, que vai conversar com a gente agora, é o analista de mercado do Rabobank, o Andrés Padilha. Muito bem-vindo, Andrés. Boa tarde, Simone. Obrigado. Prazer tê-lo aqui. Agora é um estudo sobre análises, como a gente viu aí, previsões das principais commodities. Em específico, como foi conduzido, então, o estudo para a cadeia leiteira, Andrés? Bom, a gente faz uma análise sobre as perspectivas para 2023, considerando tanto o lado da oferta como a demanda. Então, a gente considerou algumas variáveis de custo de produção, rentabilidade do produtor, e também tentamos fazer uma projeção com relação à demanda no Brasil, como vai se comportar aí no primeiro semestre do ano que vem e também no segundo semestre. As perspectivas, então, de oferta para o leite? Bom, a gente se vê num cenário de recuperação de oferta agora no segundo semestre de 2022, e acreditamos que isso deve continuar ainda na primeira metade de 2023. Então, a produção de leite vem recuperando, deve apresentar aí um crescimento expressivo no primeiro trimestre, dado que a comparação com o primeiro trimestre de 2022 foi um trimestre muito baixo. Então, o ano começa com a produção de leite crescendo bem, mas depois, eu acho que no segundo semestre, apresenta já uma estabilização. Então, é um período de recuperação da forte que é a que tivemos no primeiro semestre de 2022. Agora, Andrés, 2022 vai ser lembrado como o mais desafiador para a cadeia leiteira, para a indústria de leite, um ano com alto custo de produção, pouca rentabilidade para o produtor. As margens devem melhorar, então? Eu acredito que as margens já estão num patamar melhor, e a partir da metade do ano as margens melhoraram, mas os custos ainda estão num patamar relativamente alto. Então, como vocês falaram aí, os preços ao produtor já vêm caindo nos últimos meses, os custos ainda estão num patamar relativamente alto, então as margens estão melhores do que no começo do ano, mas também não dá para falar que são margens espetaculares para o produtor. Não são margens espetaculares aí. E para a indústria de lácteos, o Andrés? Bom, a indústria teve um começo do ano bem difícil, porque por um lado teve que sair comprando leite caro no campo, e o consumidor brasileiro estava numa situação bem desafiadora no começo de 2022. Aí depois, com o pagamento do Auxílio Brasil de R$ 600 no segundo semestre, a demanda reagiu bem, então ela vem crescendo. Então, a indústria conseguiu repassar boa parte dos custos agora no segundo semestre. Mas para 2023, eu acredito que provavelmente esse auxílio vai ser continuado de alguma maneira, ainda há uma grande incerteza sobre o valor, sobre como vai ser de fato o pagamento, mas parece claro que vai se formar algum tipo de consenso para ter um auxílio aí no primeiro semestre do ano que vem, e isso deve ajudar também a demanda. É, porque tudo depende da economia, do Auxílio Brasil, como você falou aí, de R$ 600 e mais R$ 150 por criança, a partir de seis anos de idade, para sustentar essa demanda. E só a partir, então, dessa perspectiva aí, que a gente sabe que isso pode passar em relação ao Auxílio Brasil, que lá na frente vai voltar a ser chamado de outro nome aí, você acredita que o consumo, então, ele vai seguir mais firme? Bom, a economia brasileira vem dando sinais de recuperação no segundo semestre deste ano, então, quando a gente olha os dados de desemprego, inflação, crescimento econômico, todos os indicadores melhoraram, mas ainda eu acho que uma grande incerteza do mercado com relação a como será o ano que vem, ainda não há uma visão muito clara com relação às políticas econômicas do novo governo, como que o mercado vai se comportar, como que a economia vai continuar ou não nesse processo de recuperação. Mas se o Brasil continua crescendo o ano que vem, somado a um auxílio robusto, aí próximo aos R$ 600, eu acho que a demanda vai continuar melhorando. Mas é um ano sem dúvida de muitas incertezas, o cenário macroeconômico global também piorando, então, ainda, acho que os analistas estamos esperando um pouco os sinais mais claros sobre, de fato, quais vão ser as políticas econômicas, a equipe de governo para desenhar um cenário mais claro com relação ao crescimento econômico no ano que vem, que acaba impactando diretamente geração de emprego, inflação, economia, e isso, em grande parte, acaba determinando o consumo de lácteos e de alimentos em geral. E também impacta aí em relação ao mercado externo, com relação às exportações aí? Bom, as exportações, eu acredito que o mercado internacional está com preços mais baixos, então, a tendência é de aumento de importações. A gente já viu um aumento de importações relativamente razoável agora no segundo semestre, e com esse preço internacional e o tipo de câmbio que a gente tem hoje, a taxa de câmbio, é provável ter um aumento adicional nas importações no primeiro trimestre do ano que vem. Então, acho que vai ter uma oferta de leite um pouco mais robusta, com aumento de produção local e também com importações vindas principalmente do Mercosul. E continuando aí, falando das importações aí, para a gente já encerrando, esses efeitos aí da inflação nos países que são aí importantes mercados para o Brasil, eles devem manter os preços pressionados, Andrés? Você quer dizer os países do Mercosul ou... Não, do mercado mesmo, dos outros países aí? É, eu acho que assim, o consumo globalmente está sentindo os efeitos da inflação, então, a gente está tendo um período inflacionário bem forte na Europa, nos Estados Unidos, e o consumidor nesses países está sentindo, a China está crescendo menos também. Então, assim, a China importando menos vai sobrar mais leite para ser colocada em outros mercados, inclusive no Brasil, né? Então, é um dos fatores pelos quais acreditamos que o preço internacional se mantenha em um patamar mais baixo, e isso libera espaço para maiores importações para o Brasil via Argentina e Uruguai, basicamente. Certo, então. Andrés, muito obrigada pela sua participação aqui hoje com a gente. Eu conversei, então, com o analista de mercado do Rabobank, o Andrés Padilha, mais uma vez. Obrigada e até uma próxima oportunidade aqui com a gente. Muito obrigado, Simone. Prazer em estar aqui.